Essa é pra todo mundo cantar comigo! Quem? Zé Galego? Vai a pé que eu vou descarro, vai a pé vocês! A banda, por favor, respeite o solista Porque hoje o solista é meu povo de junco Vai, otário, vou fazer de novo Vai a pé que eu vou descarro, vocês! Vai, otário, vai a pé que eu vou descarro, vai a pé que eu vou descarro Vai, otário, vai a pé que eu vou descarro Zé Carlos Vidal? Digozão, aquele abraço, tá bom? Moçada bonita de junco, vamos quebrar tudo! Zé Rosalô, vamos embora! Zé! Ô, meu amor! Zé! Ele era mala Esperava por aí que era rica, um goçazão E cheio de carrão, ia pra barra E dava uma de prima pra mulherada Eu só tomava o vizinho com a pintar de varão Seu relógio era importado e de ouro era um cordão Só queria gata massa pra chamar muita atenção E ela otalhou e quase ia rachar no chão Vacilou Vacilou Tava xalando Uns com o dinheiro e a amestação do carro Se pegou Vão tocar um braço, vamos levar umas cartas Cigarão, dela dizendo o Senhor 발alho Vacilou Valeu, e chegou Tava xalando um rodinheiro e a amestação do carro Se pegou Vão tocar um braço, vou levar umas cartas Cigarão, dela dizendo o Senhor altre Vai, otário, vai a pé que eu vou de carro Vai, otário, vai a pé que eu vou descarro VALsho Vai a pé que eu vou de carro E dava uma de play, vai pra mulherada Tirava onda, meu irmão Ele só tomava um whisky com a pita de varão Seu relógio era importado e de oureiro Só queria agarrar a maçã pra chamar muita atenção Pneu do carro E vacilou, falei sem gol Tava chamando com o dinheiro e a prestação do carro Você pegou O teu carro passou, levou Mas que a de cigarão dela disseram seu otário E vacilou, falei sem gol Tava chamando com o dinheiro e a prestação do carro Você pegou O teu carro passou, levou Mas que a de cigarão dela disseram seu otário Vai a pé que eu vou de carro 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 Rapaz, um balanço desse aqui eu nunca vi não, viu? Isso é negócio de primeiro mundo Vai, 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 com razão E só irem a pé que eu vou de carro Vai, 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 vai hora É isso aí Taino